Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E olha, neste feriado de finados, cerca de 500 mil pessoas devem passar pelos cemitérios da capital. Juscelio Paiva está no São João Batista, na zona centro-sul, e conta como está a movimentação, Juscelio. É isso mesmo, a movimentação é grande desde as primeiras horas da manhã, nos seis cemitérios aqui da capital. Como já havia sido divulgado pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, pelo menos 500 mil pessoas devem visitar os cemitérios aqui na cidade neste feriado de finados. Muitas pessoas trazendo flores e também vindo acender velas para os falecidos, para os entes queridos, aproveitando esta manhã já de pouco calor aqui na capital, mas a expectativa aí é que realmente seja um dia bastante quente aqui em Manaus. Então, a recomendação é que as pessoas aproveitem aí as primeiras horas do dia já para visitar os cemitérios. O trânsito em todas as áreas onde estão localizados os cemitérios estão sendo controlados pelos agentes do Manaus Trans e alguns desvios foram feitos. Aqui no cemitério São João Batista, por exemplo, a avenida Álvaro Maia, conhecida como Boulevar, foi interditada no sentido centro e também foi feito desvio pela rua Marciano Armonde. Então já fica a orientação aí para os motoristas que irão se deslocar para o cemitério São João Batista. Com relação à programação dentro dos cemitérios, estão ocorrendo as missas de hora em hora nos seis cemitérios aqui da cidade. E a programação irá terminar às seis da noite com a missa Campal. Aqui no São João Batista, a missa Campal será dirigida aí pelo acerbispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A movimentação durante todo esse feriado de finados aqui na capital se acompanha na programação do Agora e a cobertura completa às seis e vinte no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. E nessa terça-feira um detento foi morto a golpes de faca no Instituto Penal Antônio Trindade. As informações com o repórter Bruno Fonseca. José dos Santos, de 41 anos, foi morto a facadas na tarde desta terça-feira, por volta das cinco e meia, no IPAT, na BR-174. De acordo com a CEAP, o interno tinha se envolvido em uma confusão entre os detentos quando foi atacado. Ele tinha sido preso por tráfico de drogas e por ter se envolvido em uma troca de tiros entre traficantes e policiais, que acabou levando a morte de um policial militar e um investigador da civil em outubro deste ano, no Iranduba. Eu volto com você no estúdio. O excesso de cargas ainda é a infração mais comum entre os motoristas de veículos pesados aqui na capital. 170 foram multados este ano. Na avenida Efigênio Sales, o tráfego de carretas é liberado. Mas o problema é que alguns motoristas passam em alta velocidade. Seu Inácio mora aqui há 35 anos e só vê a situação piorar a cada dia. E antes tinha a sinalização, 20 km por hora. Isso não tem mais, acabou. Eduardo também é morador da área. Ele já viu mais de um acidente envolvendo carretas aqui no local. Eu vi dois. O do contêiner aqui e o presencieio da carreta de laminado que caiu para baixo, que eu vi. E um desses acidentes aconteceu no último dia 26. Quando uma carreta fez a curva, o contêiner caiu e a carga atingiu um ônibus que passava no viaduto. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de dois anos. Esse é um dos maiores medos dos motoristas. É perigoso, com certeza. Acho que deveria ter um horário para fazer esse tipo de veículo. Mas não está acontecendo essas coisas aí, nesses acidentes. São o que a gente chama de mal estivadas. Ou seja, são mal arrumadas dentro das carretas. Então, isso aí é comum virar. Eu não confio nessas carretas. Não dá de confiar com tantas mortes que já aconteceram. Dona Conce também sabe dos riscos que corre quando está perto de uma carreta. Eles não respeitam os carros pequenos e ultrapassam. E andam fora de uma legalidade. Eu já vi muitos sem parafuso, sem nada. Nós ficamos expostos a isso. Seu José quase foi atropelado por uma. Uma carreta ia me pegando. Se eu não tivesse um pouco de reflexo, tivesse pulado para a calçada, a carreta tinha me pego. Então, por isso, eu acho que essas carretas não deveriam trafegar, principalmente no horário de pico. Segundo o Manaus Trans, de janeiro até agosto deste ano, 177 motoristas de carretas foram autuados. E os motivos são por trafegar em horário proibido em algumas avenidas e também por causa do excesso de cargas. Manaus tem 65 mil veículos de carga pesada. 11 vias no centro da cidade. Constantino Nery, Djalma Batista, Mário Ipiranga, Maceió e Humberto Caldeiraro têm restrições para carretas. Acima de 8 toneladas, as carretas podem transitar nos horários de 6 às 9 da manhã e 5 da tarde até 8 da noite. Acima de 16 toneladas, é liberado das 9 horas da manhã até 5 da tarde. Nós iniciamos a fiscalização pela Djalma Batista, a restrição dos veículos pesados. A Constantino Nery, nós temos a Maceió, a Avenida Maripiranga e a área central da cidade. Essas vias, elas têm a restrição de circulação de veículos pesados. Quem não respeitar as sinalizações ganha 5 pontos na carteira e paga a multa de R$ 127,69. Agora você vai conhecer histórias de alguns atletas amazonenses com um grande potencial que largaram a família para viver do esporte. Eles moram na Vila Olímpica de Manaus e lutam por oportunidades, especialmente patrocínio. Há três anos, o hotel da Vila Olímpica de Manaus se transformou na moradia deste jovem, de 18 anos de idade. Israel se apaixonou pelo boxe e decidiu investir na carreira, mesmo ficando longe da família. Ele foi três vezes campeão brasileiro na modalidade e diz que, em alguns momentos, a saudade da mãe é o que mais pesa. Quando eu estou aqui, dá saudade de eu ir logo ver ela. Por mais que a gente fique brincando lá, discutindo, tudo na brincadeira, mas sinto saudade, sim. Israel e mais 31 atletas amazonenses moram na Vila Olímpica de Manaus. Além da hospedagem, recebem alimentação, mas a grande vantagem é estar ali, a poucos metros do local de treinamento. Nós estamos conseguindo aí fazer com que esses atletas tenham o mínimo de condição e aí incentivando, claro, motivando, né? E muitos deles já saíram aí para fora e conseguiram resultado satisfatório. E muitos ainda conseguirão também, porque tem muita gente boa, muita gente que realmente tem talento. Talento e determinação. O foco aqui são os treinamentos. A dedicação é exclusiva ao esporte. Em diferentes modalidades, os atletas que moram aqui na Vila Olímpica de Manaus treinam seis vezes na semana, de quatro a seis horas por dia. Tudo isso para realizar sonhos. E o sonho da Graziella, de 21 anos, é voar bem mais longe do que a flecha que ela mesma arremessa. A atleta indígena saiu de uma comunidade próxima ao município de Novo Airão, no interior do Amazonas, para morar na Vila Olímpica de Manaus e se dedicar ao tiro com arco. Já foi prata e bronze em campeonatos brasileiros. E sabe o que significa para ela representar o Amazonas e o Brasil em uma Olimpíada? Para mim é um sonho, porque eu estou num projeto que o objetivo dele é colocar um atleta indígena na Olimpíada. Esse ano eu fui para as seletivas, mas eu não passei. E vou treinar mais e melhor para que na próxima Olimpíada estarei de novo e consegui a vaga. A pouca altura e a rapidez nos movimentos rendeu ao Heimson, o apelido de formiga. Mas na luta olímpica esse baixinho vira um gigante. É tricampeão amazonense, bicampeão no Mr. Cage e foi até campeão paranaense. Já lutou no Japão e quer ir ainda mais longe. Em dezembro, nosso amazonense deve morar na Europa e disputar novos desafios nesse esporte que tem mudado a vida dele. Eu me apaixonei pela luta olímpica desde que eu cheguei na CMC, lá me receberam muito bem. Quando eu comecei a treinar, então lá eu fui agregando só para o MMA e do nada ganhei uma oportunidade para lutar um estadual. Aí fui campeão estadual e fui num brasileiro, que foi muita felicidade para mim. A felicidade que formiga teve em conseguir um patrocínio não é a realidade da maioria dos atletas amazonenses. Lembra do Israel, que apresentamos no início da reportagem? Ele já perdeu três campeonatos brasileiros por falta de passagem aérea. Dói demais, tipo, a gente treina, treina e o cara fala, só pode ter a passagem tal dia. Você tem que treinar até esse dia e ele falar que não tem, então isso dói demais. Qual que é o teu maior sonho? Primeiro ser o campeão brasileiro agora, em dezembro, e depois partir para a Olimpíada 2020. Há muito esforço e dedicação. O que falta é oportunidade. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouco tem a segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá. Tchau. 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 Tchau.